Sejam todos bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, o canal que te deixa muito bem informado do mundo dos famosos. Agora a gente tem Jéssica Beatriz por Nova York e hoje a Jéssica resolveu passear pelo Central Park, um parque muito encantador, de muitas belezas que a Jéssica ficou muito encantada e ela parou um pouquinho por lá. Temos também uma história com a Chanel, Jéssica Beatriz decidiu comprar uma base naquela loja muito chique e muito cara a Chanel e ela contou que devido a roupa dela estar muito simples, ela foi julgada pela atendente que tratou ela de maneira diferente. Vamos ver aqui o que a Jéssica Beatriz falou em relação a isso aqui no canal Coisa de Famoso. Ó, eu saí, comprei o perfume que eu tava querendo, achei meu negócio de corretivo, eu passei só em um olho de corretivo. Foi. E depois eu quero falar um negócio com vocês sobre esse assunto, de estar vestida assim, entrar numa loja dessa e coisas acontecerem. Gente, oi, bom dia, de novo. Eu fiquei perdida nesse metrô ontem, 59, vocês não tem noção até a noite. Aí eu falei, nossa, eu me deu um pouco de pânico, aí eu desci aqui pra não ter que entrar no outro, pra ir pro Central Park, que eu vou pro Central Park. Aí eu dou de cara com o quê? Com o Louis Vuitton, com a Blumenau, só tô procurando. Eu tô no nível sem maquiagem, moletom, mochila nas costas, parecendo o quê? Eu nem sei. O único dia que eu não tô arrumada, eu vou ter de cara com as lojas. Tá, então vamos lá. Eu já sabia que de qualquer maneira, se eu entrasse lá do jeito que eu tô vestida hoje, porque nos outros dias eu me arrumei e tal. Enfim, eu não ia ser tratada da maneira que eu seria tratada se eu tivesse ido ontem, antes de ontem, porque eu tava bem mais arrumada, tava com maquiagem na cara, tava, enfim, mais arrumada. Agora eu tô com uma mochila, com 70 coisas, enfim. Fui lá procurar o que é a minha base da Chanel. Mulher da Chanel me tratou, sabe assim, tipo, braços. Tudo bem. Ok. Não comprei porque eu não tinha minha cor. Continuando com o canal Coisa de Famoso, A gente tem aqui a Jéssica Beatriz que contou que em outra loja ela foi comprar um corretivo muito maravilhoso e que essa loja, aí sim, trataram ela bem melhor e ela ainda ganhou presente. E sinceramente, compensa muito mais você comprar uma base dessa na Europa, porque você ainda pega a taxa de volta em euro. Então, assim, sabe o que não faz nem sentido, porque você paga uma taxa. Nossa, que loja legal. Onde é que eu tô indo pra mim? Brincadeiras à parte. Daí eu fui comprar o meu corretivo, que é um corretivo muito bom, só que literalmente está acabando, tipo, literalmente. E aí, gente, eu falo uma coisa. Eu não esperava um tratamento tão bom na minha vida. Sério, o moço que me atendeu, Nossa, um amor, um amor. Ele me deu presente, véi. Presente. Ele conseguiu me vender dois corretivos, eu ia comprar só um. Me deu um presente, sem eu pedir. Porque eu falei, gente, eu vou pedir, né? Depois você morrer, ela deixando ela me... Tem super pouco caro de mim. Cara, foi um fofo. Depois eu fui comprar o meu perfume que eu tô precisando, porque eu não trouxe nenhum perfume, acreditem, se quiseram ou não. Minha mãe fez eu deixar. Ela falou, ah, você vai comprar um perfume, certeza. Tô comprando essa hoje, comprei um kit que super compensou. Fui super bem atendida também. Então, assim, cara, vai muito de pessoa. Mas, infelizmente, ainda tem tudo isso. Do jeito que você entra na loja, infelizmente. Você pode, tipo, você tem que estar com um ar de, às vezes, elegante. Poder ser bem atendida. E isso é muito ruim, sabe? Ter que, sei lá, ter uma aparência pra estar bem atendida. Eu acho isso meio ruim, mas, infelizmente, é a realidade. E hoje, o destino dela foi o Central Park. Um parque muito bonito. Olha só, cheio de árvores, bancos e muitos turistas. Temos aqui as imagens. E a Jéssica Beatriz ficou parada em um lugar muito bonito que tem um lago. Vamos ver agora no canal Coisa de Famoso. Então, é o seguinte. Aqui é gigantesco. Tem vários lugares, vários pontos pra conhecer. Eu marquei alguns aqui no Google Maps. Vou ver se eu acho qual é o mais próximo. Creio que esse daqui é o Zoológico, mas eu não vou, porque eu não gosto do Zoológico. Cara, eu não gosto, na minha opinião. E aí... É isso. Vamos ver. É. Central Park, Zoológico. Gente, é o Zoológico mesmo. Olha, olha o mood. Ai, eu amei. Olha só que lindo. Ó, essa é a parte que eu sento num banco. E tiro meu tempo pra apreciar a vista. Aquele pato. Fazendo a sua pose, escutando a música. No fundo. E vendo essa bela, 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 bela. Incrível vista. Aqui tá a ponte. No ponte que eu marquei, que eu esqueci o nome dela. Mas é isso. Provavelmente vai aparecer nas localizações aqui. Que é muito legal. E esse pato, ele... Tá ali, tem três horas. E por hoje, a Jéssica Beatriz encerrou o seu passeio pelo Central Park, em Nova York. E a gente acompanhou mais um passeio da Jéssica Beatriz por Nova York. Espero que vocês tenham gostado dos passeios da Jéssica. E a gente fica aqui com mais um pouquinho dela aqui no canal Coisa de Famoso. Olha, finalmente tirei meu tempo. Coloquei aqui esse negócio de toalha. No meio do Central Park. Um lugar que eu achei bem bonito. As árvores. Uma galera passando ali. Ó. Tomando uma boa água. Brincadeira, você quer vir? É. E é isso. Vou escrever alguma coisinha ali. Até tirei o tênis. Gente, isso daqui é dessa luva. Semi-luva que eu comprei que tá soltando tudo. Mas é isso. Boa tarde pra vocês.